Pronto? Alguma ideia de quando o bebê foi concebido? Ok, então vamos do início. Em fevereiro de 2021, eu estava no meu segundo ano na Universidade de Indiana. Era só uma quinta-feira como qualquer outra e estava frio e nevando, mas eu fui numa festa só de blusinha e uma calça legging. Bora lá! Acho que eu falava com ela todo santo dia. E era mesmo tipo, você está estudando, as tarefas estão em dia e sempre descobrindo sobre festas, atrás de festas e que ela saia todas as noites. Eu e minhas amigas estávamos só ouvindo música, dançando e no final da noite eu acabei, sabe, ficando com alguém. E você achava que ela estava tendo esse tipo de diversão? Eu não achava que ela tinha esse tipo de diversão. A faculdade está lá para isso. Na real, eu nem dei muita bola para aquilo. Lanças casuais não eram muito comum para mim. A gente não trocou nenhum tipo de contato, a gente não se seguia no Instagram e eu nem sabia o sobrenome dele. E no semestre seguinte eu segui com a minha vida. Continuei indo em barzinhos, usando minhas blusinhas e eu não pensava mesmo nisso. Nem passava pela cabeça que eu podia estar grávida. Guardas, amigas e irra. Fica aí, para. Esse não é o tipo de programa para fazer isso. Fala sério. Você tem alguma ideia de quando o bebê foi concebido? Então, vamos começar do começo. Em agosto de 2021, eu morava em Nova Iorque e trabalhava em tempo integral em uma emergência como auxiliar médica. A Tiffany é bem ambiciosa, é esforçada, tenho muito orgulho da minha filha. Ela é muito dedicada, ela trabalha muito e está sempre ralando. Então, eu estava em um casamento, eu estava usando um vestido rosa lindo e eu estava me divertindo muito com o meu date. E a gente tinha tido outros encontros antes. Ele estava bonitão, com um perfume incrível, perfeito. A gente estava dançando, curtindo. A gente estava se divertindo tanto que a gente decidiu voltar para o hotel. Eu sabia que a Tiffany tinha ido com alguém para o casamento, mas ela não falou muito sobre ele. Uma coisa levou à outra e... Você sabe como são essas coisas. Quanto eu tenho que explicar aqui? Eu deduzi que tinha sido um daqueles encontros. Foi legal, então? Ah, eu me diverti muito. Eu não fazia ideia de que um fim de semana iria mudar minha vida para sempre. Em maio de 2021, ainda estava na faculdade e eu tinha ganhado uns quilinhos. A gente ganha um pesinho no começo do curso, mas no meu caso foi peso a benção. Mas deixa isso quieto. Eu ganhei uns 7 quilos no meu primeiro ano, então as duas tinham que perder peso e a gente conseguiu. E a gente teve o nosso verão de gatas de biquíni. E foi um verão normal. Eu estava trabalhando, indo à praia nos fins de semana, sendo uma garota de 20 anos normal. Nunca achei que ela estava grávida. A gente nunca achou que ela estivesse grávida. A gente não sabia que ela estava grávida. E ela perdeu peso bem rápido. De maio até, se não me engano, outubro, com certeza houve uma mudança no corpo dela. Eu achei que estava perdendo peso de uma maneira saudável. E eu não me sentia tão bem daquele jeito. Já tinha um ano. Eu continuei menstruando. E esse foi um dos motivos de eu nunca suspeitar que estava grávida. Eu nunca senti nenhum tipo de fadiga, nenhuma náusea. Meus pés não incharam nada dessas coisas. Em agosto de 2021, me chamaram para outro casamento. Eu estava me divertindo muito com quem eu tinha ido. E depois da festa, a gente acabou conversando mais. E foi legal enquanto durou, mas eu decidi que era melhor, sabe? Cada um ir para a sua casa. Aquela altura, a minha menstruação não estava vindo desde o ano anterior. Mas isso não foi o bastante para me assustar, nem nada, porque eu tenho SOP. SOP é Síndrome do Ovário Policístico. Um tipo de desequilíbrio hormonal. O meu peso muda muito, a minha menstruação é irregular. E eu tenho cistos nos meus ovários. Desde que ela era adolescente, ela sempre teve problema com a menstruação dela.